Olá galerinha do YouTube, aqui quem faz é Cecília Fé, Cacide, e hoje eu vou mostrar o tour por meus presentes de Natal, não foi esse, mas o grande aniversário, meu povinho, né, como vocês já sabem, a Rosinha, aqui foi de Natal, ela tem uma coroinha, ela é uma Barbie negra, né, olha que sapatinho tudo, né, então, eu vou mostrar um pouquinho sobre o livro da Luluca, então, já vai deixando uma mãozinha pra cá, eu dou a mãozinha pra lá, deixa eu pegar esses like, eu vou, não ligo, ó, mostrar um pouquinho sobre o livro da Luluca, então, vamos lá, ó, já começa, quando não é muito spoiler, eu só vou mostrar duas páginas, tem isso, daqui, tem isso, e a capa onde começa, então, vou pra página que eu mais amei, gente, dá pra criar uma cômoda e um guarda-roupa, isso mesmo, e vocês o viram, então, bora pra lá, ó, galerinha, já criei um lookzinho pra Luluquinha, ó, que linda, e agora vamos pra página dos óculos, depois do desfile, temos os óculos, ó, vocês podem ver, ó, essas são as minhas cores preferidas, rosa, roxo e amarelo, ó, esse eu criei um óculos, e aqui é a página das grandes unhas e joias, ó, que lindas, as mãos, as mãoszinhas, eu acho que essa é a mão da Luluca, e essa é a da mãe da Luluca, tem muitas coisas, muitas, 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 e terminou, aí tem nas páginas, dizendo isso, cole sua cômoda aqui, na primeira, vem dizendo, cole seu guarda-roupa aqui, então, tem muita coisa pra você se divertir, então, contem, ou pidam de Natal, entendeu, ó, muita coisa, então, tchau, tchau, beijinhos, e até o próximo vídeo, pkx, valeu, fui, pkx, 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 pkx,